A 55 anos é assim que começam conversas telefônicas que podem mudar a vida de quem está do outro lado da linha. Este é o trabalho dos voluntários do CVV, o Centro de Valorização da Vida, uma associação civil sem fins lucrativos que oferece apoio emocional para a prevenção de suicídios. Nós temos um suicídio a cada 35 minutos no Brasil, nós temos um número crescente de suicídios entre jovens e adolescentes, que representam 30% dos números de suicídio, morrem mais pessoas por suicídio no Brasil do que de câncer de mama. Este passo do Ministério da Saúde vai ao encontro de solucionar, de dar visibilidade, de permitir a prevenção do suicídio no país. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, visitou a sede do CVV em São Paulo para anunciar o acordo firmado entre o Ministério e a associação para ampliar o serviço de atendimento telefônico. O convênio vai permitir a implantação de um número único para o CVV em todo o país. Com o acordo, quem hoje procura ajuda de um voluntário do CVV e precisa pagar pela ligação, poderá fazer isso gratuitamente pelo número 188. Com essa mudança, o Centro de Valorização da Vida espera aumentar de um milhão para três milhões por ano o número de atendimentos em todo o Brasil. Além da gratuidade das ligações, o serviço também vai funcionar com uma tecnologia que permite aos voluntários atenderem chamadas de qualquer parte do país e não só da cidade onde estão. Graças ao telefone único, as companhias telefônicas e com o equipamento que o CVV está instalando permite que a ligação possa ser distribuída. O ministro Ricardo Barros enfatizou a importância do trabalho dos mais de 2 mil voluntários do CVV e afirmou que o governo federal não deixará de apoiar a instituição. É um voluntariado muito efetivo, com resultados muito positivos para a sociedade e por isso a minha presença aqui, a assinatura do convênio e a nossa demonstração de que continuaremos apoiando em outras demandas do CVV para que ele possa ampliar de forma muito significativa o seu trabalho e, portanto, o acesso de pessoas a esse apoio que é tão necessário em momentos de angústia, em momentos que as pessoas estão com um dilema sobre a vida e que, apoiados por esses voluntários, retomam o seu dia a dia e continuam contribuindo para o desenvolvimento do Brasil.